Muitos deles, nem vencidos, estavam, ainda dentro do prazo de validade, jogados, jogados ali de trás do posto, de uma forma meio absurda. Primeiro porque esses resíduos hospitalares não podem ser descartados de todas as formas. Então, estava lá, de trás do posto, várias e várias caixas, para quem quiser ver, quem quiser provar, mostrar, está lá de trás, várias e várias caixas de remédio. Enquanto o nosso povo do Impulso está aí, vai nos postos de saúde, não tem, não tem medicação, não tem remédio, aqui estão jogando no mar. É um absurdo. Absurdo por quê? Porque estão jogando fora remédio ainda dentro do prazo de validade e outro problema, bem mais grave ainda. Não se pode descartar esses remédios da forma que está sendo descartado aqui no Manuílio. Crianças podem ter acesso, podem até chegar a fazer mal, ingerir e acontecer o pior. Então, é um absurdo. Precisamos repudiar esse tipo de coisa. A gente gravou um vídeo, a gente vai estar divulgando no Facebook e a gente pede a todos que compartilhem, comentem, porque a gente não pode mais aceitar um negócio desse. É um descaso geral. Não é só na gestão pública, não. É na saúde, é na educação, onde o Impulso já se encontra, nos piores índices de educação do Estado. É um absurdo isso. Precisamos repudiar, precisamos transformar isso e aí só se faz através da política. Então, pessoal, fica aqui o nosso repúdio e o nosso cuidado. Avisamos aqui as famílias em volta aqui, para que deixem suas crianças brincarem aqui perto, não, porque é remédio, descartado, de trás do porto de saúde. E chamamos também a pessoa que organiza aqui a gestão dos remédios, que tem que ajeitar. Porque é um absurdo. Foi filmado, vai ser mostrado e... Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.